Fala galera que curte o canal Falar em Nerd, tudo bem com vocês? De volta com a sessão Extra HQ, que eu normalmente faço quando tem uma relevância para vocês, pois temos muitos quadrinhos que estão sendo lançados e atualmente realmente temos uma boa safra que está aparecendo aí. Eu agora estou tentando migrar para outros tipos de leitura e agora eu pela Mythos Editora comecei a conhecer outros quadrinhos e um dos que me interessaram bastante foi a nova coleção Omnibus Hellboy. Essa coleção eu não conhecia, na verdade eu conhecia esse personagem por alto, porque eu nunca tinha lido nenhuma HQ dele e também nunca tive condições de comprar as HQs de Hellboy, porque muitas vezes elas estavam em falta e outras vezes elas eram muito caras para se comprar. E agora a Editora Mythos está colocando esse material completo na versão Omnibus, que na verdade não é o Omnibus que estamos acostumados a ver aí, que é aquele tijolão que mal dá para segurar, pesado, ruim de ler. E eles fizeram tipo uma revista encadernado de luxo, só que sem capa dura e ficou muito boa as edições da Mythos. Então vamos falar desse personagem que é nascido aí das profundezas do inferno, que é Hellboy, que nasceu aí nos anos 90, criado por Mike Minola. E eu tenho aqui as edições para mostrar para vocês e também quero mostrar para vocês os descontos que estão na Mythos lá para vocês comprarem. Eu não tenho nenhum contrato com a Mythos, nada, não tenho nenhuma sociedade, não ganho nada com isso, mas eu quero mostrar para vocês porque realmente vale a pena, a Mythos está lançando aí vários lançamentos aí fantásticos e eu estou começando a ler alguma coisa agora, comecei a ler Bonelli, também que eu não tinha lido e estou começando a conhecer novos personagens que em breve aqui nessa sessão extra HQ eu vou começar a apresentar para vocês, então vamos para o que interessa. Eu quero falar sobre Hellboy, que ele foi, esse personagem que foi descoberto pelo professor Trevor Bruterholm e os soldados aliados nas ilhas britânicas em 44 na Segunda Guerra Mundial e ele foi criado, na verdade ele surgiu por causa de um projeto chamado Ragnarok que tinha o intuito de trazer o apocalipse para a Terra pelos nazistas, então nessa noite o pequeno demônio foi encontrado por esse humano e os combatentes da Segunda Guerra e ele virou aí um amigo das forças das Nações Unidas, então quando ele atinge a maioridade ele passa a integrar o BPDP, é o Bureau de Investigações Paranormais e ele começa a trabalhar com figuras como, personagens como Abisapien, Lee Sherman e tem essas aventuras aí combatendo o mal para viajar por todo o mundo e nós temos agora a oportunidade nesse Omnibus de conhecer todas as histórias de forma cronológica e eu digo a você, dá uma chance para Hellboy porque realmente é fantástico então galera, estamos agora aqui na página da Mythos e eu vou mostrar para vocês a coleção Hellboy, Omnibus, do volume 1 ao volume 4 e depois Hellboy, Omnibus, histórias curtas então temos aqui o volume 1, Hellboy, temos 372 páginas e aqui começa a saga desse anti-herói vamos dizer assim, da Dark Horse que está sendo lançado pela Mythos que é Semente da Destruição, que tem as histórias Semente da Destruição, a saga, Semente da Destruição o Despertar do Demônio, as histórias O Lobo de Santo Agostinho, O Caixão Acorrentado e Quase o Deus então esse primeiro volume aqui, de excelente qualidade, de papel Offset capa mole, não é pesado, apesar de ter o nome de Omnibus, é um quadrinho comum está aqui, vou mostrar para vocês depois na tela grande para vocês verem ele vem também com esse marcadorzinho de página aqui, show de bola e depois nós vamos ver o Omnibus Volumes 2 e falando que ele está com 50% de desconto na Mythos, tá ok? temos o volume 2 aqui, que tem a história Passagens Exóticas, que é outra saga dele aí que é um ônibus maior, tem 416 páginas, tem as histórias O Verme Vencedor Paragem Exóticas, Mar Silencioso e também as histórias A Mão Direita da Perdição A Caixa do Mal e Ser Humano então temos várias histórias aqui e posso garantir para vocês que a a ilustração desses quadrinhos aqui, desse quadrinho aqui é fantástica, sensacional a qualidade é ótima, as cores são fantásticas esse é o volume 2 do Omnibus, que não tem extras, tá ok? ele vai direto aqui para as histórias tem o roteiro de Mike Minola e Gary Gianni e a arte é de Mike Minola, Gary Gianni e Richard Corbin três ilustradores agora vamos por maior Omnibus dessa coleção estamos aqui com Hellboy, Omnibus Vol. 3 que tem 532 páginas e apesar de ter 532 páginas eu garanto a vocês que ele não é tão grosso assim não é pesado de se ler e também tem a ótima qualidade de impressão no papel offset, capa mole e continua com essa mesma esse selo de qualidade que tem aqui as ilustrações de Dukan Fegredo e o roteiro de Mark Minola temos nessa edição o Clamor das Trevas, Caçada Selvagem Tormenta e Fúria e essas três histórias aqui gigantescas, né? porque temos aqui 532 páginas então eu acho que vale muito a pena conseguir também essa essa publicação estamos aqui com o volume 4 o último volume dessa publicação do Hellboy que é Hellboy no Inferno essa é a menor que se trata aí das últimas histórias do Hellboy e temos aí Hellboy no Inferno e temos histórias curtas como O Mágico e a Serpente e O Exorcista de Vrosk nessa quarta edição e finalmente vamos para histórias curtas histórias mostrando parte de sua infância aventuras no México e outros encontros com o sobrenatural e preenche importantes lacunas da história principal então aqui está dizendo que este volume reúne 16 histórias dos mais diversos estilos então por exemplo nós temos aqui algumas como Sessão Dupla de Horror O Cadáver A Natureza da Fera temos Hellboy no México A Casa dos Mortos Vivos então quer dizer essas histórias aqui vão complementar toda a coleção Hellboy Omnibus e também vai sair o volume 2 esse é o volume 1 dessa coleção de histórias curtas e teremos o volume 2 que deve concluir essa primeira parte de histórias curtas do Hellboy então agora vou mostrar para vocês as HQs fisicamente para a apresentação e depois vamos ver quais são os comentários de vocês se vocês estão afim de comprar e de conhecer esse personagem falou? então vamos lá então galera vamos começar aqui com o volume 1 que está aqui na minha frente essa aqui Semente da Destruição essa é a lambadinha dela Dark Rose publicada aí pela editora Mythos se vocês veem aí não é muito grossa tem aí uma tem uns umas ilustrações sensacionais é um quadrinho realmente bonito fazer uma olhada aí os desenhos são fantásticos o roteiro é ótimo eu estou gostando muito de ver a saga aqui vou ver a arte disso aqui uma arte fantástica acho que vale muito a pena vocês pegarem essa publicação vem com esse marcadorzinho aqui também que é muito bom esse é o volume 1 tem o volume 2 paragens exóticas não são passagens exóticas são paragens exóticas dá um foco aqui também com a arte sensacional é um quadrinho colorido que vale muito a pena muito bonito de se ver aqui é a grossura dele capa cartão papel offset volume 3 é o mais grosso 532 páginas se não me engano esse aqui é o caçada selvagem vocês tem que pelo menos pegarem as primeiras edições que daqui a pouco com certeza isso aqui vai se esgotar porque é fantástico lombadinha a última edição da omnibus da coleção volume 4 hellboy no inferno capa é bonita brilhante também tem uma arte aqui sensacional tem uns splash pages daqui também que são de arrebentar também olha muito bem feita essa saga aqui eu não conhecia o personagem de hellboy e eu estou curtindo bastante galera muito bom mesmo tem uma arte fantástica realmente vale a pena ver esse ter esse quadrinho aproveitar essa oportunidade aí porque a Mythos aí está dando uma oportunidade única de você ter essa coleção completa aí para você por um preço fantástico tudo vai 50% e aproveita porque ela não fica muito tempo assim não na última vez que eu abri o site da Mythos ela tinha voltado a seu preço normal cada uma dessas a mais de 100 reais então quer dizer fica pesado você conseguir né olha só essas cores né dá um foco aqui olha lá umas cores fantásticas esse quadrinho e esse aqui é o último histórias curtas aqui tem aqui acho que tem 16 histórias curtas de Hellboy que complementam as histórias principais também com a colorização ótima umas histórias aqui muito boas desenho de alta qualidade muito muito boa mesmo essa edição também eu estou aqui ansioso que venha número 2 para eu completar aqui logo essa coleção eu ainda vou falar de outra da BPDB acho que é a guerra dos sapos essa também eu estou aguardando chegar e também depois eu vou falar sobre outro omnibus da Mythos que é fantástico que é agora o omnibus do Conan mas vamos deixar isso para depois agora é Hellboy então vamos mostrar aqui para vocês a lombada igual as outras fica padrão aí na estante então quer dizer galera essa aí foi minha apresentação para vocês dessa grande coleção omnibus que está sendo lançada pela editora Mythos e eu acho que vocês devem dar uma chance e você que é um leitor que quer mudar um pouco de área e sair mudar um pouco sair de Marvel descer e conhecer coisa nova eu acho que começando aqui com Hellboy está começando muito bem e além de que existem outros outros títulos que são fantásticos que eu ainda vou falar aqui no canal tem Júlia tem Dragoneiro tem Kim Parker que é um lançamento que eu estou aguardando que vai sair eu vou fazer um review de Kim Parker tem coisa boa demais tem Dylan Dog Dylan Dog então quer dizer são leituras novas que eu também estou começando a Kim Parker eu li alguma coisa nos anos 80 mas de forma espaçada e gostei e agora vai ser aí de forma cronológica que a gente vai ter essa oportunidade de ter essa coleção aí então eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação aí dessa coleção do Hellboy que realmente vocês vão gostar bastante e eu espero que eu tenha mostrado assim de uma forma bem clara para não deixar dúvida da qualidade dos desenhos e o personagem não precisa nem falar eu acho que todo mundo já deve conhecer mais ou menos alguma coisa sobre esse personagem que é icônico aí nos quadrinhos então galera essa foi minha sessão HQ de hoje e eu deixo vocês aí com aquele forte abraço e um até a próxima tá ok um abraço inscreva-se no canal não esqueça não e não esqueça de dar o seu like aí para a gente estar sempre fazendo vídeos novos um abração e aí Legenda por Sônia Ruberti